Ó, eu acho que dá pra fazer uma build de deuses aqui, deixa eu pensar em que time que eu vou usar. Ah, esses dafteros flopadíssimos de ontem. Ó, Hypnos, óbvio né, Thanatos, Persephone, Oneros, pô, build dos deuses, hein, deu, deu, deixa eu ver, dois de energia, mais dois de energia. Se sobrar, deu mais um de energia aqui. Ó, então vai rolar build dos deuses, não ficou tão ruim não, build, build excesso, ficou de fora. Agora, Artemis e Poseidon, por não ter muita sinergia com o time, eles não vão aparecer aí na play, né. Cano, porque já me traumatizou, né, na luta anterior. É, dá pra jogar com a build dos deuses, né, já que ele banhou a única deusa que não está no time. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí, peraí, é que agora ficou tensa aqui, ó, vamos, dá pra ver agora não. Ah, vamos no... No yoga? É, vamos desacelerar o yoga, porque é assim, né, filho? Você tem perfil, você tem perfil. Já pensou? Você tem perfil, você tem perfil. Você tem perfil. Ah, deixa eu colocar aqui, então, o Shun, pra perder pelo menos uma vez o sincronismo. Ah, e deixa eu ver aqui, quem que ele poderá atacar que vai me gerar um de energia, que eu preciso que gere um de energia pro Ameros, né. Ah, vamos ver Ah, vamos aqui no Doku, né Que ele vai, que ele dá duplo turno pro Doku Ativamos aqui Ah, vamos aplicar a semente Ah, no Doku, né Aproveita que ele já tá com a Com a marca do Tanatão ali também Ah, ele foi no Albáfrica Tenso Ah, gerou energia Ah, o Yoga foi por último, hein Yoga foi por último Então, eu não lembro agora quem que eu tenho que Zerar dano, eu tenho que zerar dano É do Albáfrica Porque Se o Doku estourar, ele estoura o dano Do Albáfrica, não é? Alguma coisa assim Ah, então beleza, fechou aqui Vamos lá no Albáfrica, então Eu não sei se seria bom ir no Albáfrica Devido que Vai levar o dano do Molneiros, né Então, continuamos aqui no Nosso mito Agora o Yoga Divino já tá lá no finalzinho Aí, beleza Depois ele Eu preciso recuperar, né Vida agora Ah, deixa eu pensar Ah, vai no Doku também Pra potencializar essa semente Esse sangramento vai ficar complicado, hein Ó, foi o O Merlin aí O Merlin, né Merlin Merlin chegou aí dando aquele followzinho Obrigadão aí, seja bem-vindo, Merlin Vamos ver aqui na build dos deuses aqui Como é que vai se tornar essa build Vai ser OP ou não Não sabemos Mas eu sei que aqui Quem que eu vou fazer o contrato? É no Moço aqui, ó Cara, o skill level 1, velho É perfeito por causa disso A gente vai colocar também Nassauro e Nassauro Vamos Nassauro Ó, já deu uma estourada O problema é que tem bastante shield, né Não, agora já é início de mês, ô Merlin Já é início de mês Não tem mais Toma aí Não tem mais rushar final de mês, não Fala sério Eu não gosto de rushar também, não Só jogo mais em live, né O que é isso aí que o cara tá fazendo, gente O que é isso aí, ô besta branca Que loucura Tá, aqui eu vou deixar aqui Pra gerar umas energias aqui Pra Persephone É, mas, pô, espera aí, né Pô, aquele doco ali vai ser punk Aquele doco ali vai ser punk Meu sangramento aqui Tá muito baixo O Yoga já recuperou, velho O Yoga já tá com o speed no talo, já, velho Fala sério Aí o Nohack não foi a melhor opção Quer dizer, ele tem um contrato, né Mas, não sei se é a melhor opção, não Acho que seria melhor no Oneiros Toma dano, recupera a vida aí Vamos ativar essa semente Problema que o Hypnose vai estar curando muito pouco É porque, Mico, já tem essa build no canal É por isso que eu não fiz Aí, ó Toma aí o dano Shun foi embora E salga o Neros, galera É o Neros, galera O Neros é vida Eu só posso dizer que o Neros é vida Não adianta Não adianta Vou até usar aqui, ó De boas aqui, ó Ih, causou dano pra caramba, hein Ô Neros, build dos deuses aí, ó Esse aí foi o resultado Build dos deuses, mita demais Ó, não bani os deuses Beleza Então vamos jogar de deuses aqui Ah, eu... Depende da situação, viu, mestre Mas... Os dois tão muito perigosos Os dois tão muito perigosos Mas eu acho que o Shura tá ganhando, viu O Shura tá ganhando, ó Começamos aqui Ah, vamos... Será que ele vai querer Dar o reset no Hypnose? Se ele quiser, foda-se Que dê o reset, então Eu não vou insistir Ele não vai ter o duplo turno, né Então fica elas por elas É, ele não quis, ele anulou, né, meu Nos lanço de energia Vamos colocar aqui Ah, esqueci, era pra colocar no Hypnose Eu pensei que o Orfeu ia atacar E o Orfeu Ah, vamos... Colocar... Um... Um Orfeu mesmo É bandinha, claro Só trocou a Pandora pelo Mu, hein Geração Não sei se seria interessante Mas enfim Agora já posso esconder meu Hypnose, né Eu escondo meu Hypnose aí Vida segue Vamos ver o que eu vou... Vamos ir, ó Ah, não falhou, velho Falhou, velho Que ridículo Então tá, vamos colocar a sementinha do Amor Aqui na Persephone, né Porque ela já tá tomando dano ali A gente já acumula algumas sementes aí, né O Neiros ficou sem energia Parabéns O Neiros agora Ele mitou na luta anterior Agora ele vai ficar flopadíssimo, né Ah, deu contra-ataque Beleza Se ele deu contra-ataque Já... Já agilizou Ele deu contra-ataque aí No Cerbero, né Isso, ó Toma O bom Contra a Bandinha O Tanatos mita muito também, né Colocou de novo aqui no Ofeu Não, mas a RNG aqui tá super favorável Colocar aqui na Juni Ah, agora já vai dar energia pra todo mundo, eu acho Deixa eu ver Dois aqui É, vamos dar um ataque básico aqui no Sorrentão Vamos atacar aqui Salve Alex, seja bem-vindo Alex Como é que você tá O cara tá tentando curar com o Mu, velho Se usar o Mu pra curar, melhor ter colocado no Sorrento O ataque tem um custo zero, né Vai lá, devolve contra-ataque o Neiros Nossa, ainda tinha... Não, não, tive o contrato, não, não Roda da 1, velho Não, nem... Não, que ridículo aí Esse genitalmente... Ah, Artemis também, né E aí, Samuel, seja bem-vindo O problema é que se demorar muito tempo Esse farol vai queimar todo mundo Ah, é, tem isso Mas eu não sei como que o dano do farol vai ser OP, né Pra falar a verdade Pô, mas ele tá conseguindo curar, hein Esse Neiros aqui tá flopando pra caramba Ah, virou plantar minha Ah, fechou Como é a Persephone aqui Isso que é o nível 3, né Ela vai atancar o infinito dano ali Aí, ó, combinho do... Do Hacks e Persephone funcionando aí, ó Mitos demais Ah, esse Orfeu tá voltando a jogar, né Romba Nossa, que dano é esse, cara? Até chegar a ver sua Oh, que inferno, hein E o problema é que o meu Oneiro dele vai ficar sem as armas mesmo É isso mesmo que eu estou entendendo? Não, mas aí Artemis não combina com muito aqui, né Se o meu Hypnos e meu Tanato tivessem ataque básico level 5 Aí seria top E Hypnos e Tanato com ataque básico level 5 Daria pra levar Mas sem eles aí Não brilha Nossa, o seu Fala, faz isso comigo, não Ah, deixa eu ver O que eu tento colocar o contrato aqui Cara, o contrato top, hein Só que aí vai virar lenda Pô, ele conseguiu curar tudo Como ele conseguiu curar isso tudo? Como esse cara conseguiu curar isso tudo? Essa Artemis tá com a skill level 10, velho O ataque básico dela, não é possível Tá level 3, ele tá curando Ah, sério isso? Ah, nada a ver esse jogo Ridículo, cara Olha isso, só boteu pra dormir Vamos ver se o Tanato ganha sozinho Pô, o Tanato nem curar curou Não, tomou na cara o Tanato É, não foi dessa vez, né Hyp total Eu não ativei nem a semente aqui Gente, eu tenho uma pena aqui Pra jogar Será que a Tena vira? Ó Ganhei uma nova rodada Ganhei uma nova rodada Ah, não ganhei uma nova rodada? Nossa, eu poderia ter colocado Tipo assim A Persephone pra dormir Talvez, eu acho que não ia fazer Muita diferença não, mas enfim Bom, mas a luta aí foi boa Contra o SBR, hein Tchau! 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 Tchau!